A apresentadora Silvia Bravanel se despediu na manhã desta sexta-feira do Comando do Bom Dia e Companhia do SBT. Atração que sairá da grade de programação após 28 anos no ar. Ela disse o seguinte, Bom, estamos aqui em nosso último programa que vai ao ar. Eu detesto despedidas. A gente deixa um até logo e até breve. Foi o que disse a Silvia Bravanel ao cumprimentar pessoas que trabalham por trás das câmeras. No mesmo momento, Silvia aproveitou para se desculpar por ter parado a roleta e interferido no prêmio que uma criança ganhou na edição do dia anterior. Ela chamou isso de erro gravíssimo. Ela foi acusada de manipular a jogada de uma criança enquanto rodava uma roleta de prêmios. O garoto poderia ganhar o montante até R$ 900, mas no momento de girar a roleta, Silvia parou antes da hora e a premiação foi de apenas R$ 400. O SBT comunicou na tarde desta quinta-feira, que encerrará o Bom Dia e Companhia a partir da próxima segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o motivo é uma reformulação na grade de programação da emissora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.